Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje de Arrume-se Comigo Pra Copa. Hoje é o jogo de Brasil contra Camarões, o Brasil já tá classificado, mas mesmo assim não perde a graça de assistir o jogo do Brasil naquela expectativa, né, de fazerem gols e tals. Então, vou colocar um look bem legal, espero muito que gostem desse vídeo, vou fazer uma make com vocês também. E é isso, gente, deixem um like, se inscrevam se não são inscritos, me sigam lá no Instagram, no TikTok e bora pro vídeo! Bom, vou começar aqui, né, como vocês sabem, sempre prendendo o cabelo de uma forma mais bonita, melhor, né? Hoje tá bem calor, bem abafado, vai chover, então acho que a gente não vai assistir o jogo na praça, talvez a gente ia, mas eu acho que não, por conta da chuva aí. Todos os dias de Jogos do Brasil tá chovendo, então não dá. E olha só a minha unha que eu pintei hoje de azul, eu vou com o crop de azul e uma saia branca, eu acho, se tudo der certo, se ficar bom, né? Não é esse crop de um outro. E é isso, chega de enrolação e bora, porque eu tenho que pegar carona com o meu pai, então eu não posso sair de casa na hora do jogo, eu tenho que sair um pouco antes. Antes do Alan fechar a loja, que eu vou ficar lá na loja. Já venho passando aqui o primer, pra não derreter a make. Se eu olhar muito pra baixo é porque eu tenho um espelho aqui, né, pra me auxiliar. E, bom, gente, tô com minha imunidade baixa, então sai, né, essas bolinhas aqui na minha boca desde quando eu era criança. A imunidade abaixou, deu febre, vai sair isso na minha boca. Só não saía quando eu tomava vitamina, multivitamínico, mas agora eu parei de tomar. Inclusive, é esse aqui, ó. Esse aqui que eu uso da Grouch, não é publi nem nada, tá, gente? Só introduzindo aí no assunto pra vocês. E aí eu tinha parado de tomar por conta da cirurgia, os remédios que eu tava tomando, mas agora eu já voltei a tomar e a minha imunidade vai voltar ao normal, se Deus quiser. Cheguei até a fazer teste do Covid, porque eu achei que eu tava com Covid, mas não tô, graças a Deus. E foi meu primeiro teste, gente. Eu nunca tinha feito teste do Covid. Nunca senti a necessidade, né, de fazer. Achei bem ruinzinha, tipo, arde bastante, sabe? Mas também é necessário, né? Já passamos por dores maiores, então esse daí não é nada. A make que eu vou fazer vai ser bem brasileirística, né, gente? Tem que ser. Acho que eu vou colocar um azul, um verde talvez, um amarelo talvez, não sei. Vamos ver. Vou fazer a pele aqui. A pele, vocês sabem, que é a de sempre. Com os produtinhos de sempre, Francine Elk, BB Cream da Latica, nada demais. Eu misturo os dois por conta da cor, mas não porque fica uma textura boa, assim. Fica bom, mas, tipo, é mais por conta da cor, porque uma é mais escura, outra é mais cara. Nossa, gente, eu tô com tanta dó do Neymar. Falaram que ele vai jogar só nas quartas, né, nem nas oitavas ele vai jogar. Não sei se é verdade, mas eu tava ouvindo esse papo aí, fiquei com dó, viu? Mas, nosso pombinho está ótimo. Gente, assim, o Charleston é o meu preferido, sério, ele é muito engraçado. A personalidade dele é hilária. Então, eu tô torcendo pra ele ser destaque nessa copa aí, porque ele merece muito. A humildade dele, nossa, ganha tudo. Agora, o corretivo. Essa parte de pele, gente, eu vou ficar mais quietinha. Eu vou deixar passando aí pra vocês. Qualquer dúvida, eu narro aí, sabe por quê? Porque como eu tô meio atrasada, que eu vou pegar carona com o meu pai, vou deixar pra ficar falando com vocês na hora dos olhos, porque os olhos vai ser o diferencial dessa make, né? Então, na hora dos olhos, eu volto a falar com vocês. E vou deixar passando rapidinho. Pele finalizada. Basiquinha de simples, de todos os vídeos. Agora, eu vou passar um gelzinho na sobrancelha, pra ela ficar mais penteadinha. Gente, eu até tava pensando em fazer um penteadinho. Só que... Tô meio em dúvida se eu faço. Não sei. Vou ver. Vamos pensar na make primeiro, que é a mais demorada. Ai, gente, meu cabelo tá com os cabelinhos novos nascendo, que tá o ó. O que tava me salvando aqui nesse calorão, gente, isso aqui salva muito. Uma delícia. Pena que é barulhento. Eu vou deixar ligadinho aqui, só enquanto eu procuro as sombras. Mas, enfim. Eu tô mais animada pro jogo de semana que vem. Por quê? Porque semana que vem já é oitava de final, né? E esse jogo de hoje, o Brasil já tá classificado. Mas... Vamos ver se ele passa em primeiro, né? Creio que sim. Hoje, acho que vai ser uns 3 a 0. Vamos ver. Ah! Achei aqui, ó. Sombra... Nossa, tem verde... Tem todas as cores do Brasil. Essa paleta é da Queen Fashion. Eu ganhei há muitos anos. Não sei nem onde vende, se vende ainda, dessa paleta. Mas ganhei ela há muitos anos. Enfim. Bom. Deixa eu ver o que eu faço. Primeiro, vou fazer um fundinho, né? Marronzinho. Básico de sempre. Vou usar esse marrom aqui de contorno. E vou desligar meu ventilador. Passar um pouquinho de calor pra vocês me escutarem melhor. Sombrinha marrom. No côncavo, né? Ainda mais eu que tenho esse olho meio de xing-ling. Eu não sou, tá, gente? Muita gente acha que eu tenho descendência. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu tenha. Mas não que eu saiba. Devo ter alguma coisa, né? Não é normal a pessoa ter o olho tão puxado assim. E não ter descendência nenhuma. Mas, enfim. Vou tentar fazer uma coisa que eu não sei se vai ficar bom. Mas eu vou tentar. Primeiro, vou começar com o amarelo. Vou pegar o amarelo, gente. Vocês estão vendo? Ele não é tão forte. Dá uma esfumadinha com o dedo. Vou fazer tudo um olho primeiro pra ver se vai ficar bom, né? E aí, agora eu vou passar o verde. Esse verde aqui, ó. É o único verde que eu tenho. Então, ele tem que funcionar. Ele tem que dar certo. Ele não tem a opção de dar errado. Olha só. Ai, gente. Acho que tá dando certo. Acho que tá dando certo. Eu vou passar um pouquinho mais de amarelo. Só a copa mesmo pra fazer a gente fazer esse tipo de coisa, né, gente? Mas é isso. O Hexa vem. Passei o azul, mas esse azul não fixou tanto. Não gostei muito desse azul. Vou colocar o pincel. Vou pegar o azul dessa paletinha aqui. Estão conseguindo ver? Nossa, gente. Tem que ficar bom isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Aí, agora, eu vou subir esse esfumado azul pra cima. Gente. Isso tem que ficar bom no final. Não é possível. Não tem a opção de dar errado isso aqui. Olha, gente. Acho que tá saindo, viu? Nossa, tô muito patriota. Agora, eu vou pegar o verde. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz embaixo e em cima. Agora, eu vou pegar o verde. E aí, né, seguimos com o amarelo. Será que rolou? A gente vai descobrir no final. Gente, isso tem que ter dado certo. Porque, assim, na teoria... Sabe? O que vocês acharam? Alguém vai achar horrível, eu tenho certeza. Mas... Gente, é copa, sabe? A gente tem que ir se jogar mesmo. Copa. Acho que rolou, hein? Agora, acho que eu vou passar um brilhinho. O que vocês acham em cima? Brilho não, um glitter. Vou pegar um glitter dourado. Se eu jogar aqui em cima. Estão conseguindo ver? Como é copa, ninguém liga, né? Nossa, gente, mas eu gostei dessa make. Mas não sei se agora eu faço um delineado preto pra complementar. Acho que não, acho que vai ficar assim mesmo. Maquiagem finalizada. Gente, eu amei! Dei o nome nessa make. E agora, eu vou ver o que eu vou fazer na minha boca, né? Como eu falei pra vocês, minha boca tá machucada. Eu faço só um hidratante labial mesmo. Queria passar um gloss, mas o único gloss que eu tenho aqui é aquele que arde a boca. E eu jamais posso passar isso agora. É, eu vou desligar aqui meu ventilador que eu esqueço, gente. Vou desligar. Bom, eu vou passar a Mora Shine, né? Ó, minha boca ficou assim. Por enquanto, gente, eu vou ficar de cabelo solto. Porque eu tô atrasada. Meu pai já tá me cobrando pra eu tá pronta pra gente ir. Então, não sei se vai rolar meu penteado. Se eu fizer um penteado lá na loja do Alan, porque eu vou chegar cedo lá. Eu gravo pra vocês, né? Que não tem problema também. Mas a iluminação vai ser a iluminação do dia. Pronto, coloquei a iluminação do X. Eu vou trocar de roupa. Passar um creme aqui, ó. Vou passar esse aqui. Eu ia passar da Tara Cipi, se não for não. Vou passar esse aqui da Boticário. Passar um creme nesse corpo. Praço, braços, pernas. Eu amo passar creme pra sair. Em casa eu não gosto, não. Mas pra sair, eu amo. Agora eu vou passar nas pernas. E já volto mostrando o look pra vocês. E se eu vou fazer alguma coisa no cabelo ou não. Aí vim, o que aconteceu? Perdi minha carona. Falei, ai pai, eu tô me sentindo mal. Meu cabelo tava muito feio, sabe? Eu tinha que consertar aqui em casa antes de sair. Falei, deixa que o Alan vem me buscar. Se o Alan descobre isso, ele mata eu. Porque ele fala, nossa, você devia ter vindo com seu pai. Essa aqui é uma namorada adiantada ou uma namorada bonita? Até porque o João é 4 horas, agora é 1h40 da tarde. Então, eu tô até adiantada demais. Gente, que calor é esse? Meu ventilador tá acabando a bateria, ó. Tô fazendo vento nenhum. Socorro. Eu quero fazer um penteado. Mas... Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente, eu amei essa, amei. Ficou incrível, né? Nossa, dei o nome nessa make, viu? E aí, pra fazer esse penteado, eu vou usar essa pastinha aqui, ó. De cabelo. Pra grudar isso aqui. Porque senão não tem condição. Passei um pouco de chapinha também. Pra dar um jeito. Ó, essa pastinha, ela é dos deuses, gente. Vou fazer um lado primeiro e vamos ver se vai dar certo. Eu quero fazer aquele penteado tipo jasmini, sabe? Que... Vocês vão entender. No meio do caminho. Só que eu preciso achar meus negocinhos. Elastiquinho eu achei. E agora eu preciso achar outra coisa. Ah, achei o que eu queria. Isso aqui, gente. E aí, eu não sei se vai combinar com esse colar prato. Talvez eu tire, mas vamos lá, né? Vou prender aqui com o elastiquinho. Vou colocar uns quatro, porque... Não sei se vocês sabem, mas o elastiquinho arrebenta com uma facilidade. Tanto que minha cunhada, ela fez um penteado com o elastiquinho no primeiro jogo. Chegou no lugar pra assistir o jogo, estourou todos os elastiquinhos. Então... Tem que reforçar bem. Amarrei, gente. Nossa, coloquei quatro elastiquinhos. Agora eu vou arrumar aqui. E eu já passo um spray. Nossa, quatro elastiquinhos, né? Não é possível estourar todos. Será que eu coloco mais? Bom, não vou colocar. Agora que eu vou fazer... Eu vou fazer um lado com vocês e depois eu faço o outro sozinha. Vou usar dois elastiquinhos. Sempre tem que ser mais de um, porque não dá pra confiar nesses elásticos. Às vezes estoura até os dois, viu? Nossa, eu tenho que prender essa parte de baixo aqui pra não ficar interferindo. Eu só prendi e vou fazer isso na mecha toda. Olha só, gente, terminei. Eu ainda não sei se eu vou fazer até as pontas e tô colocando essas taxinhas aqui. Comprei lá na Shein, pra variar, né, gente? E ela é bem maleável, é só você abrir, você encaixar no cabelo. Você aperta bem assim e encaixa. Espero que fique durando, né? Tipo, que não caia do meu cabelo. Nossa, mas vai ficar show. Vai ficar show. Coloquei errado esse aqui. Olha que lindo esse lado finalizado. Agora vou ficar quietinha aqui e fazer esse lado. E eu já volto pra mostrar a produção completa pra vocês. Mas já adianto que eu tô amando. Valeu a pena eu perder a minha carona e esperar o Alan vir me buscar. Terminei aqui, gente. Agora eu vou soltar o cabelo. Eu ia enrolar. Olha só, né? Ia fazer uma coisa, já comecei a fazer outra. Agora eu já quero enrolar o cabelo. Deixa eu soltar pra ver se eu gostei dele liso. Se eu não gostei dele liso... Aí eu enrolo. Aí a franja. Ai, que lindo. Amei, gente. O que vocês acharam? Eu amei. Olha. Amei. Vou até fazer uma foto de capa agora. Por enquanto, vou deixar a franja aqui atrás da orelha. Meu ventilador. Ah, voltou a bateria dele. Tomar um arzinho aqui agora, gente. E vou ver o que eu vou fazer agora de produção. Se eu vou colocar a roupa já. Já tô com o cropped. Mas eu já tirei a saia porque ela tava amassando. E vou ver se meu cabelo vai continuar assim. Decidi, então, que o look vai ser esse. A blusinha. Tirei o colar. Acho que eu não vou colocar colar nenhum por conta da bolsinha. E o pessoal já tá frenético. Não é nem três horas da tarde. E, gente, olha só. Eu sei que vocês esperavam um look bem glamuroso. Eu fiz um penteado, fiz uma make bem, né? Bem copa mesmo. Pintei as unhas. Só que eu não vou fazer nada de especial. Então, eu coloquei esses shortinhos. Que ele é bem curtinho. Que, dependendo da ocasião, eu não consigo usar ele. Por ele ser bem curtinho, sabe? Não me sinto à vontade em determinadas situações. Então, essa situação é a situação perfeita. Porque é copa, sexta-feira, tardezinha. A gente vai assistir na casa, provavelmente. Mesmo que não seja na casa, vai ser na praça. Então, é uma ocasião que dá pra eu usar um shorts mais curtinho. Um chinelinho no lugar de alguma sandália. Olha, combinou bastante. E acho que vai ser a bolsinha mesmo.